Olá! Neste vídeo mostraremos como fazer um pedido misto pelo escritório virtual. Pedidos mistos são pedidos onde alguns produtos são pagos em um único cartão ou boleto e outros são resgatados com os pontos de fidelidade ou frete. É importante lembrar que você não pode dividir o valor de um produto para ser pago parte no cartão ou boleto e parte com pontos. Você precisa ter pontos suficientes para o valor completo do produto. Temos uma tabela com o valor dos produtos em pontos disponíveis em folhetos no site doterra.com.br. Para começar, entre em sua conta. O site abrirá automaticamente na página da loja. Neste vídeo, faremos um pedido misto no LRP. O processo é o mesmo para pedidos normais únicos. Para usar seus pontos em um item, vá à coluna Usar pontos e selecione os itens que deseja resgatar utilizando seus pontos. Abaixo dos produtos, poderá visualizar quantos pontos tem disponíveis em sua conta. Para finalizar seu pedido, clique em Envio. Lembre-se que, assim como produtos promocionais ou por tempo limitado, itens sendo resgatados com pontos não podem ficar salvos no modelo de LRP. Produtos resgatados com pontos não geram PV. Certifique-se de que seu pedido de fidelidade está com o PV desejado. Pontos não podem ser utilizados em produtos por tempo limitado ou promocionais. Obrigada por assistir! Tchau, tchau!